Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Os Outros da Bíblia, do André Daniel Reino. Antes de tudo, eu gostaria de dizer para vocês que essa é uma resenha compartilhada. Então, vocês vão achar a primeira parte dela lá no canal do George, do Geolê. Eu estou fazendo a segunda parte e a última parte vai estar lá no canal do Rafael Pablo, do Livros e Teologia. Eu vou deixar o link para os vídeos deles aqui, então não esqueçam de conferir o resto da resenha. Os Outros da Bíblia é um livro sobre os povos que estavam ali próximos ao povo de Israel. Ele fala sobre a cultura de cada um desses povos e também sobre o contato de cada um deles com o povo de Israel e sobre a influência que resultou disso, influência para o mal ou para o bem. Eu vou falar de três desses povos, os egípcios, os cananeus e os persas. Eu pretendo levantar algumas curiosidades, algumas características de cada um deles e também falar sobre o contato desses povos com o povo de Deus. O primeiro desses povos, os egípcios, a primeira característica que eu gostaria de ressaltar aqui é que eles eram enoteístas. E o que é enoteísta? Enoteísta é um povo que acredita em vários deuses, mas que tem um desses deuses como soberano. Então, eles têm um deus supremo, apesar de adorar outros deuses. Outra característica do povo egípcio que respingou diretamente no povo hebreu é que eles eram uma grande potência. Isso aconteceu porque eles se unificaram muito cedo. Isso possibilitou o desenvolvimento do povo egípcio em várias áreas. A gente pode lembrar da escrita, da literatura, da medicina dos egípcios, que era famosa, da arquitetura e do urbanismo, se a gente lembrar, e das pirâmides dos egípcios. Muitas pessoas acreditam até que essas pirâmides foram feitas por Eterno. E o curioso, a explicação para eles terem construído esses monumentos é porque eles tinham a morte como um evento muito importante da vida. E preparar o morto corretamente era muito importante para eles. Por isso que eles construíram todos aqueles monumentos. Falando do contato dos hebreus com os egípcios, a gente pode pensar em dois grandes eventos. A história de José e também o Êxodo com Moisés. E um dado muito interessante, tanto sobre a religião como essa relação entre os dois povos, é que os egípcios tinham uma característica dos deuses que eles não sabiam, que era o nome. Para eles, os deuses tinham um nome secreto, que se alguém descobrisse, isso ia lhe conferir grande poder. Mas a verdade é que ninguém sabia o nome real desses deuses. Os nomes que eles usavam, como Osíris, Ísis, Ra, eram todos nomes simbólicos que eles usavam para adorá-los. Mas não era o nome real desses deuses. Agora, você pensa como deve ter sido para os egípcios, que tinham toda essa cultura de um nome misterioso de Deus, saber que um Deus que estava para libertar o seu povo, havia se apresentado para Moisés como Eu Sou. Imagina isso tanto para os egípcios, quanto para o próprio Moisés, que foi criado sim numa cultura egípcia. O que deve ter significado para ele quando Deus se apresenta como Eu Sou. Então, esse é um dado muito interessante. Outro ponto importante dessa relação é o Nilo. O Nilo era a fonte de toda a prosperidade do Egito. O Egito dependia do regime de secas e cheias do rio Nilo. E eles tinham o Nilo como realmente sua fonte de desenvolvimento. E quando Deus manda suas pragas e a maioria delas ataca o Nilo, ou vem do Nilo de alguma forma, era uma maneira direta de confrontar as divindades egípcias e dizer que Deus e Havé, o Deus de Israel, era sim quem iria libertar o seu povo e era o rei soberano sobre todos aqueles deuses falsos dos egípcios. O próximo povo são os cananeus. E eu não sei você, mas quando eu penso em cananeus, eu já penso em idolatria. Em todo o contexto ali que Israel foi levado a adorar outros deuses por causa dos cananeus. E quem eram os cananeus? Primeiro, que eles não eram um povo unificado. Eram vários povos que viviam ali em Canaã. Mas antes de falar da idolatria, a gente pode pensar no legado dos cananeus. E o principal deles foi a disseminação da escrita, da alfabetização e do conhecimento. Eles democratizaram a escrita e permitiram que pessoas mais simples, não somente os escribas e pessoas mais estudadas, conseguissem produzir conhecimento e disseminar esse conhecimento. Eles fizeram uma simplificação do alfabeto e possibilitaram que pessoas fossem alfabetizadas. O autor, inclusive, ressalta que se o povo hebreu teve uma cultura de escrita, eles foram, em alguma medida, influenciados pelos cananeus. Que se hoje nós temos escritos bíblicos do Antigo Testamento, nós devemos a graça comum de Deus agindo até nos cananeus idólatras. Os cananeus adoravam um deus principal, El, que inclusive é um dos nomes de Deus, do Deus de Israel. Eles também adoravam a Baal e a Aserah. Aserah era a esposa de El e Baal era o seu filho. A gente pensa muito em Baal, mas o deus supremo dos cananeus era El. Mas, para eles, El era um deus super distante, que eles não poderiam ter contato. Por isso que eles acabavam adorando Baal, seu filho, que era o deus das tempestades, dos trovões e também da fertilidade. E uma coisa interessante é que eles tinham um deus super distante. Então, eles acabavam produzindo outras formas de divindade que estivessem mais próximas. A gente pode pensar nos ídolos do lar, que a gente vê muitas vezes no Antigo Testamento. Que os hebreus foram seduzidos para essa idolatria dos ídolos do lar. Pensando na religião cananeia, a gente pode pensar em duas marcas principais. Que eram a prostituição ritual, que a gente vê demais no Antigo Testamento. E também o sacrifício de crianças. Falando em prostituição, eles acreditavam que esse ritual ia trazer fertilidade tanto para as mulheres quanto para a terra. Por isso que eles praticavam tanto a prostituição ritual. Outro traço marcante era o terrível sacrifício de crianças. A gente vê isso até mesmo no meio do povo de Deus, que foi terrivelmente influenciado pelos cananeus. E a gente pode pensar que os hebreus acabaram fazendo isso porque era costume de todos os povos que estavam ali próximos. Mas não. Um dado curioso é que o sacrifício de crianças era quase que uma exclusividade dos cananeus. E até os povos que estavam perto, apesar de serem muito cruéis, eles tinham isso como uma barbaridade, como de fato é. E lendo esse livro, tendo contato com essas minúcias da religião cananeia, vendo como o povo de Deus foi influenciado por eles, a gente vê a face terrível e horrível da idolatria, sabe? Sobre como ela ofende o Deus verdadeiro e como o povo de Deus realmente desandou completamente e seguiu os cananeus. O último povo que eu gostaria de falar com vocês são os persas e foi um dos que eu mais gostei de ler. Porque o Império Persa foi o maior império já visto ali até o momento no Oriente Antigo. E é interessante ver como eles se tornaram esse império, sendo que eles eram pastores nômades. E a grande explicação para essa conquista deles ali de vários povos antigos foi que eles tinham um caráter de internacionalização do império. O que é que eles faziam quando eles dominavam o povo? Eles não exterminavam a cultura ou a religião do povo dominado. Eles davam liberdade religiosa e cultural para esses povos. E isso fazia com que eles mantivessem uma boa relação política, principalmente com os sacerdotes. Que se você pensar ali no Oriente Antigo, era quem dava o tom da sociedade de cada um desses povos. O autor diz aqui que essa cultura de tolerância com os povos dominados foi esse principal fator para esse crescimento do Império Persa. E isso também possibilitou que eles pegassem a melhor parte de cada cultura e incorporassem a sua própria. Sobre a religião dos persas, a gente pode pensar principalmente na religião dos reis, que era o Zoroastrismo. O Zoroastrismo foi fundado através dos ensinamentos do profeta Zaratus. E uma das coisas que eu achei mais interessantes nesses capítulos do livro foi que ele desenvolve muito bem essa questão do Zoroastrismo e como ela perdurou e inclusive influenciou muita coisa hoje. Se a gente pensar no ensinamento que a igreja combateu, tudo bem, não tão recentemente, mas numa época mais recente, foi o Maniqueísmo. E o Maniqueísmo foi um dos desdobramentos do Zoroastrismo. E o Zoroastrismo, os ensinamentos de Zaratustra, foram uma coisa muito interessante para a época porque a maioria dos povos ali eram politeístas. E o Zoroastrismo pregava uma religião monoteísta e, inclusive, Zaratustra combatia a feitoria de imagens, de imagens do Deus que eles adoravam, que eu não lembro o nome, mas eu vou deixar aqui. E agora eu quero falar com vocês sobre uma coisa que eu achei muito interessante nesse livro, principalmente nessa parte do Zoroastrismo. Se a gente pegar alguns ensinamentos dessa religião e algumas coisas que eles pregavam, a gente pode dizer que é muito parecido com o Cristianismo. Eles acreditavam, por exemplo, no Messias escatológico, que nasceria de uma virgem, que seria morto pelas pessoas que estavam ali ao redor e depois voltaria com os seus anjos para julgar os homens. No primeiro momento, a gente pode pensar, opa, eu já vi isso em algum lugar. Isso é muito parecido com alguma coisa que eu já vi. E se a gente não tiver cuidado, a gente pode acabar sendo levado por um discurso que eu já ouvi na escola muitas vezes, de que o judaísmo e, consequentemente, o cristianismo foi ali uma colcha de retalhos de várias religiões dos povos que estavam ali por perto e que, por isso, ele não seria verdade. Por isso é interessante a gente estudar a cultura desses povos, porque a gente vai entender direitinho o contexto histórico, entender melhor como se deu isso, essas influências e fortalecer a nossa fé e não deixar que ela seja abalada por alguns dados que a gente pesca por aí. Não se esqueçam de conferir também o vídeo do Jorge e do Rafael Pablo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de avaliar o vídeo se você tiver gostado. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.